NINHO C10 Faz um fim de semana, se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde é o rolê Hoje tem paquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete, a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não confendo a ninguém Já tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Em nome de Niel Mix Clavações Em nome de Arena Pierre Alô Paulo César O Anderson Xavier De Calumpe da Corpiana E Tão do Lava Jato, Nilca Mais um fim de semana, se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde é o rolê Vai ter paquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Quem hoje promete, a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não confendo a ninguém Já tenho a condição, eu vou pegar você também Vitor Feira Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Em nome de Calango, Prole, Amitoso Palio Alasson, Palasson Lucasson, Diamante Diretamente na Paraíba da Corpiana Francisco Alves Da Marcenari, FR Móveis De Teresina, Piauí Rafael Marinho Da Vip Ferragem Tá convidado Meu parceiro Hernandes Bomba Divulgação E vem a VRN Tamo junto Palio Alasson Fabricio Doutor Red Fereng São treinta e poucos anos de comunidade Só fé Deus me enviar A cobertura não tem a vista da laje Pra ver Me envelhear Criado com pouco Mas eu quero muito E se tá com sede de ser campeão Já passei os abusos Hoje passo de urus Se é com vinho, faleceu, Wesley, alemão Vida mansa Vida liderança Cada dia alcança Terra ameaçou Perseverança Brinca confiança Brinca complicado Pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer O barulho das colpeiras Só desencantei Com solta Por neveira Foi difícil esquecer O barulho das colpeiras Só desencantei Com solta Por neveira Alô Paredão PS Equipe Bernardo Som de Itapipoca Corabrino Adega do Clebinho São Balé de Paraíba São treinta e poucos anos de comunidade Só fé Deus me enviar A cobertura A cobertura não tem a vista da laje Pra ver Liberia Liberia Criado por pouco Mas eu quero muito Recita com sede de ser campeão Já passei os apuros Hoje passo de urus Vai por mim, fala É seu Wesley, alemão Vida mansa Com a confiança Cada dia avança É ramesso Com perseverança Com a confiança Fica complicado Pra nós que veio no corpo Foi difícil esquecer Barulho das cordeiras Só desencantei Consultar Por neveira Em nome do meu parceiro Israel Premiações Abel Gravações Tão junto Renato R A serviços e acabamentos Juro por Etama Alô meu parceiro Renato Fernandes Curtindo o rio Davi Marlon Da jogada da sorte De Giraldo Poceana Lagoa São trinta e poucos anos De comunidade Só quer Deus me guiar Sou eu mesmo Alô meu parceiro Washington Reis Carlinhos E toda a galera De Pirapê Mas Maranhão Douglas Mais Acessório Inverte e sofre Vendo meu progresso Na mente eu deixo A interrogação Só proteção É tudo que eu peço Fazer fortuna É minha intenção 2023 Eu já fiquei Boizão 2024 A Formes Me anuncia Mas sem falar Do patrimônio Do patrão Porque nem O cinema Tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala E tu se morde Porque os cara Peguei Peguei essa grana Pra fazer chover Olha o favela No poder Tirando onda Torte e assombra É os maloca MSB Em nome de 2024 O que vai se O que vai se satisfazer É o que vai se O que vai se satisfazer É o que vai se satisfazer É o que vai se satisfazer Olha o favela No poder Tirando onda Torte e assombra É o que vai se satisfazer É o que vai se satisfazer Em nome de Lucasson Diamante Paraíba Davi Marlon Tá jogada da sorte Geraldo Porciana Lagoa Meu parceiro Francisco Alves Da Marcenaria FR Móveis E Teresina E então do Lava Jato Nilca Rafael Marinho Davi Piferragem Então junto Em nome de Calango Proleamento Paletão PS Equipe Bernardo Som Dita Pipoca Alô meu parceiro Brilho Um belo dia Eu me peguei pensando Me enxergando Em outro lugar Uma bela casa E um carro do ano Pra nunca mais precisar Se preocupar Quem vem de baixo Sabe o que eu tô falando Que tem vários Se abraçando Pra te empurrar Eu vou correr Dobrado Por que que ficar parado Nunca vai chegar Eu vou correr Dobrado Pois não quero ver Minha mãe mais trabalhar Eu vou correr Dobrado Nada é capacitado De me interromper Eu vou correr Dobrado Não existe outra escolha Não sei vencer Se tu lutas Tu conquista Abre a mente E vai em frente Só alcança Quem se arrisca Com você Não vai ser diferente Plante coisas Vou ao seu redor Que um dia A colheita Chega E virá Como um dia melhor O sucesso Não tem receita Em nome de Atega Do Clebio São Mabebe Paraíba Tão junto Renato R.A. Serviço 11H Pemco de Urburetama Um belo dia Eu me peguei pensando Me enxergando Em outro lugar Uma bela casa E um carro doando Pra nunca mais Precisa se preocupar Quem vem de baixo Sabe o que eu tô falando Que tem vários Se abraçando Pra te empurrar Eu vou correr Dobrado Porque quem fica parado Nunca vai chegar Eu vou correr Dobrado Pois não quero ver Minha mãe mais trabalhar Eu vou correr Dobrado Nada é capacitado De me interromper Eu vou correr Dobrado Não existe outra escolha Não se dizer Se tu lutas Tu conquista Abre a mente E vai em frente Só alcança Quem se arrisca Como você Não vai ser diferente Lá de coisas Voa ao seu redor E um dia a colheita Chega E virá como um dia melhor O sucesso não tem receita Lava Jato Lava Jato, Eliton Alagoa Nova, Paraíba Lucas, Somo, Diamante, Paraíba Davi, Marlon Na jogada da sorte Giraldo, Forciano, Alagoas Tá junto Francisco Alves Da Marcenari, FR Móveis De Teresina, Piauí Italo, Dolava, Jato, Nilcá Rafael Marinho Da Viva e Ferragens Em nome de Charles Eu sei Que falei Que era forte E que não ia Sentir ciúme De ele conhecer Mas sempre Que vejo Seus histórias Feliz com ele É um motivo a mais Pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora Minha agonia É Esperar ele errar Pra você Me amar E agora A minha agonia É Esperar ele errar Pra você Me amar Na rua Em casa Ou em qualquer lugar Em nome de Raiane Martins Desirei A melhor de deserto e região Tem que respeitar Eu sei Que falei Que era forte E que não ia Sentir ciúme De ele conhecer Você Mas sempre Que vejo Seus histórias Feliz com ele É um motivo a mais Pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E nem tô falando de colchão E agora Minha agonia É Esperar ele errar Pra você Me amar E agora Minha agonia É Esperar ele errar Pra você Me amar Na rua Em casa Ou em qualquer lugar Meu parceiro Anderson Xavier de Calupita Com Viana Israel Premiação Em nome de Marcelo Da mídia Meu parceiro Jackson Nunes Alô Není Nunes Papoca e da bomba Alô meu parceiro Renato Fernandes Curtindo Viana Em nome de Yodkas Pierre Alô meu parceiro Paulo Israel Premiação Meu parceiro Washington Reis Alô Carlinho E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando foto De alguém que não é meu Henrique Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meu por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Partindo essa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Eu não vou desistir Alô meu parceiro Alô meu parceiro Jackson Nunes Imaginar O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento Eu sei de outra E ainda sou de outro É uma novidade que na verdade Para a minha irmã E a uma irmã E ele é uma irmã E o rio não tem Marig Saya E o jogador Em seu marido Tudo em peças de Iphone E soltou motivo Tá convendo Esse solinho aqui é pra confundir, viu É o Viana Carlos Viana, o som dos paredões Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante nesse instante Tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra mágoa Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, se vira, se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluco Eu sou rei do virote Meu Deus Ai que sorte Nós é foda demais Se junta no início Da noite é 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira do amor Ela é melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Paredão Inconformador Alô Carlinhos Pico do Univoso Marcone e Mike Tamo junto Meu parceiro de Torre Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante Nesse instante Tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra mágoa Eu tô voltando na Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, sepina, se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluco Eu sou rei do virote Meu Deus Ai que sorte Nós é foda demais Se juntando no início Da noite é 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira do amor Ela é melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Alô meu parceiro Renato Fernandes Curte no Rio Todos os mais acessórios Raul Fotografias O moral das vaquejadas Em nome de Marcelo da Mídia Rafael Marinho Navigo em Ferragis Central das Batatas Amor Carlos Marinho Meu parceiro Calango pro alinhamento Raul Fotografias O moral das vaquejadas Aderson Xavier de H1 Desaparece Desaparece Eu quero mais ver Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Ela me dando sarrada Ela me dando sarrada Ela me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Gosta, pancadão e sorriso Produções da comida Alô, Fabrício, produtor A culpa é do ar Desaparece Eu quero mais ver Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço E sempre que quiser ficar comigo É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Ela me dando sarrada Ele me dando sarrada Ela me dando sarrada Paredão inconformado Meu parceiro Carlinhos Pinto do ônibus Marconi, Maikei E toda a galera de Pina Pemos Maranhão Marconi, 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 Marconi Marconi, 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 Marconi Paredão B.S. E de infernado Eu sou de Itapipoca lá, meu parceiro gringo Dez carros guardados na minha garagem Pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus clientes, pega um tiro na testa Ele te, ele te encrepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Nós fechamos o quadrado É o crime, é o grêmio O que vai fazer? Vai passar no rádio Segura, segura, aumenta o som do claredão Dez carros guardados na minha garagem Pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus clientes, pega um tiro na testa Ele te, ele te encrepa Ele te, ele te enterra Fala meu parceiro Francisco Alves Da Bacenaria FR9 De Teresina, Piauí Dez carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus clientes, pega um tiro na testa Ele te, ele te encrepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Nós fechamos o quadrado É o crime, é o grêmio O que vai fazer? Vai passar no rádio Segura, segura, aumenta o som do claredão Um, dois, três, quatro Dez carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus clientes, pega um tiro na testa Ele te, ele te encrepa Ele te, ele te enterra Dez carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus clientes, pega um tiro na testa Ele te, ele te encrepa Ele te, ele te enterra Alô pedindo os vídeos, diretamente da Pai Pava da Corviana Arsenal Partido, rei dos grandes de Moçol Todos os mais acessórios Israel Primação Carlos Viana, o som dos paredões É, quem diria esse menor que um dia andava perto Hoje é tarde PM E aqueles que um dia desacreditam Passa mal porque não chegou Começou fã de pista terreira onde me disseram Eu nunca vou chegar De casa pra amanhã ou no pescoço Não para de brilhar A garagem parece um arco-íris Um de cada cor pra nós pilotar Deixa eles criticar Vou multiplicando O cash não para de entrar Nós tá em outro patamar De giro na lancha Só os de pé que vai colar Deixa eles criticar Vou multiplicando O cash não para de entrar Nós tá em outro patamar De giro na lancha Só os de pé que vai colar É, quem diria esse menor que um dia andava perto Hoje anda de PM E aqueles que um dia desacreditam Passa mal porque não chegou Começou fã de pista terreira onde me disseram Eu nunca ia chegar De casa pra amanhã ou no pescoço Não para de brilhar A garagem parece um arco-íris Um de cada cor pra nós pilotar É, deixa eles criticar Vou multiplicando O cash não para de entrar Nós tá em outro patamar De giro na lancha De giro na lancha Só os de pé que vai colar Deixa eles criticar Vou multiplicando O cash não para de entrar Nós tá em outro patamar De giro na lancha Só os de pé que vai colar Do GSP Valeu meu parceiro Carlos Viana Carlos Viana O som dos paredões Jojo Iphone Souto Os melhores preços de iPhones E peças de som do motivo Você só encontra aqui meu bem Tem que ser com o John John O foco é ver minha família bem O foco é ver meus irmãos progredirem O foco é ver a firma aumentar O foco é fazer minha mãe sorrir Sem pisar em ninguém Onde eu chego lá Verdade prevalece pela caminhada Logo, logo nós tá em outro patamar Sendo um motivo de inspiração Sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Onde eu chego lá Deixa os bico criticar Enquanto eu vou multiplicando E o cash na conta não para de entrar Deixa os falados Deixa os bico criticar Deixa os bico criticar Deixa os bico criticar Deixa os bico criticar Enquanto eu vou multiplicando E o cash na conta não para de entrar Castanhas Mariano Diretamente Diretamente Marcos Alô meu parceiro Samuel Mariano Meu parceiro Vanderson Champion Essa vai tocar na paredinha LM LM Multimarcas Paredão do Wolverine Parei de emitir o moral de Cariozinho Deus abençoou Chegou a minha vez E a meta é ficar rico esse ano Tô matando um leão de cada vez Não paro até chegar no meu plano Mas o problema é que os bico se mordem Pros belas saco eu não passo nem o pano A grana que eu tô fazendo em um mês Eles não conseguem fazer nem em anos Tô na minha melhor fase O de verdade comigo Pra chegar onde eu cheguei Foi muita oração Eu tô voando na nave Faz sempre com o pé no chão Pra nesse game da vida eu ser o campeão Tô voando alto Deixando barca lá em cima do asfalto Tô fazendo história Quem não acreditou aplaude aí minha vitória Tô voando alto Alô Bob Pancada Diretamente de Alagoas Meu parceiro David Silva Senta covarde do Carlão Diretamente de Sobral da comida Deus abençoou Chegou a minha vez E a meta é ficar rico esse ano Tô matando um leão de cada vez Não paro até chegar no meu plano Mas o problema é que os bico se mordem Pros belas saco eu não passo nem um ano A grana que eu tô fazendo em um mês Eles não conseguem fazer nem em anos Tô na minha melhor fase O de verdade comigo Pra chegar onde eu cheguei Foi muita oração Eu tô voando na nave Mas sempre com o pé no chão Pra nesse game da vida eu ser o campeão Tô voando alto Deixando marca lá em cima do asfalto Tô fazendo história Quem desacreditou aplaude aí minha vitória Tô voando alto Deixando marca lá em cima do asfalto Tô fazendo história Quem desacreditou aplaude aí minha vitória Tô voando alto Bora meu parceiro capitão Rei das Reboata Paredão e Jota De São José do Belmonte Meu parceiro Ivo Joeliton Barros De Perimira e Maranhão Tamo junto Matheus do Coça Bagunceiro TR Gato Mestre Transporte dos redes De Açú R.A. Itamão Alô Alipé do Gêmeo Alô meu parceiro Israel Premiação Paredão Alasson Acenal Partiz O rei dos lentes de Mossoró Quem encosta com quem tem grana No fim de semana Ninguém fala que saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento mas não largo as piranhas Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu vinciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso eu luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Basta leitando pra sair do zero Alô meu parceiro Francisco Alves Da Marcenari FR Móveis De Teresina Piauí Meu parceiro Felipe Tenório Quem encosta com quem tem grana No fim de semana Ninguém fala que saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento mas não largo as piranhas Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu vinciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso eu luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Basta leitando pra sair do zero Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu vinciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso eu luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Basta leitando pra sair do zero Meu parceiro Rocha Reba Reparando todo tipo de aparelho está aí Alô meu parceiro Romário Da Chácara Jaboru do meu Tiago Adifere Wesley Mapelli WM Premiações tem que respeitar Abel Gravasso Zaga P20 golpista Som dos paredes Alô meu parceiro Douglas faz acessório Meu parceiro Rami RS E Paulo Ramos Paraná Ramoneto Proteção veículo lá tá combiando E não importa as dificuldades Se o pó quer ficar bem Seja de busão ou McLaren Pé descalço ou Ferrari A postura nós mantém O importante é ver minha mãe sorrir Você não progredir E a firma aumentando Quem desacredita vai ter que engolir Quando me vem surgir Numa poste do mano Eu só tô colhendo Tudo que eu plantei Agora que eu cheguei Vão ter que aturar Olha onde eu tô Deus abenço E não deixou faltar O pão é a esperança De um dia chegar Alô meu parceiro Bruno Simões PS Premiações Gol do Mourinho Diretamente tá pipoca O importante é ver minha mãe sorrir Você não progredir E a firma aumentando Quem desacreditou vai ter que engolir Quando me vem surgir Numa poste do ano Eu só tô colhendo Tudo que eu plantei Agora que eu cheguei Vão ter que aturar Olha onde eu tô Deus abenço E não deixou faltar O pão é a esperança De um dia chegar Meu parceiro Pilácio Correia O Homem das Viva Lucas Filme DJ Neilton O melhor de tapipop e região São José da Mata Cabina Grande na Paraíba two com um銢色 A恵 A sabo é a esperança Brenda na Paraíba Obrigado.